Assalamualaikum Waqwa 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 Assalamualaikum Tros 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 Wedah Tros 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 Ter Als ether Assalamualaikum 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 Trost rei trost rei Trost rei trost rei uau Uau Trost rei trost au Uau uh uau TROビ! TROビ! TROB TROB TRO FRO! TROPE! TROPE! E aí não! TRO TROUS TROUS! Uh! TROB TROUS TRO FRO! TROUS TROUS TROUS! TROUS TROUS TROUS! Oh, wow!